rapaz, o satanás satanás é essa vaca urbua vaca misera derrubou minha moto, besta fera e agora, quer deixar eu sair vaca misera vai urbua vaca besta vaca desgraça vai, vaca vai, urbua vai rapaz virou o satanás vaca besta fera vai, desgraça ó, misera vaca misera vai, urbua vaca vai vai, desgraça rapaz vai pra lá, misera vaca vai vai, bebê sabia vai,ido vai,ido vai, ai olha olha ora olha ataca rapaz ô satanás ataca desgraça vai hora vai, grocery fiz soco Roca! Roca desgrape! O acredito? Roca desgrape! Tomeengo ela! Ah, desgraça. Ah, Berta Cigana. Lá, cara, boa. Ah, desgraça. Rapaz.